Bem-vindos a mais uma edição do De Olho na Nova Geração. Neste quarto programa temos duas estreias, Gabriel Bortoleto e Gianluca Petekoff. Gabriel vai fazer a sua estreia na Fórmula 4 italiana nesse fim de semana em Mizano. Gianluca vai fazer a sua estreia na Fórmula Regional Europeia também em Mizano nesse fim de semana. Cada um tem três corridas pela frente e eles dão uma largada já entre os pilotos com muitas possibilidades de conseguir bons resultados. Talvez até vitórias nessa pista italiana. Caio Collet volta para nos contar como foi a segunda rodada da Fórmula Reino Europeia em Imola nesse fim de semana. Igor Fraga fala da sua preparação para a quarta rodada da Fórmula 3 internacional nesse fim de semana em Silvestre. Guilherme Samaia e Filipe Dugovic, nosso representante na Fórmula 2 internacional, falam também dessas expectativas para o fim de semana em Silvestre. Conosco agora é Gabriel Bortoleto. Gabriel vem de uma carreira consagrada no kart internacional e vai fazer nesse fim de semana a sua primeira corrida na Fórmula 4 italiana. Ele representa a consagradíssima equipe Prema, que é um dos favoritos nessas primeiras três corridas de uma categoria tão disputada quanto esta. Então, vou correr essa semana aqui em Mizano pela equipe Prema na Fórmula 4 italiana. Vai ser a primeira etapa. Fizemos alguns testes já de pré-temporada. Foram bem legais. E vamos com tudo para essa corrida. E como é que está sendo essa mudança do kart para a forma? Claro, no kart a sensação de velocidade talvez seja muito maior. Com certeza. Exatamente o que você disse. Na questão da sensação de velocidade, parece que eu estou bem mais lento que o kart. Porque como o kart, as pistas são menores e a velocidade é alta que você alcança, e você tem que fazer uma curva em seguida da outra e acaba sendo muito rápido. E no Fórmula 4 em Monza, que foi o meu último teste, fica muito tempo na reta. E eu acho que a maior dificuldade que eu tive, não a dificuldade, mas a coisa que mais demora para um piloto pegar a mão saindo do kart por Fórmula, pelo menos para mim, foram as freadas. Por causa que no kart, normalmente, a nossa freada é uma coisa muito rápida, né? Você vem, dá a porrada no freio, tira o freio e entra na curva. No Fórmula, você tem que ter muita tática com o freio. Você tem que dar, esperar, e isso depende de pista para pista. E eu acho que essa foi a maior diferença que eu senti vindo do kart. Você já se sente adaptado ao carro? Você já está à vontade no carro? Eu me sinto bem no carro. A gente fez, eu acho que, muitos e muitos dias de teste pré-temporada. E eu andei bem nos testes, né? Eu treinei diversas coisas, né? Tipo, corrida, a gente fez simulação de corrida, a gente fez simulação de quali, a gente fez várias coisas para parecer o mais próximo possível da semana da corrida, né? Me senti bem no carro, foi um pouco diferente no começo do que eu achava, né? Mas, no final, eu consegui me adaptar, principalmente na chuva, gostei bastante de pilotar o Fórmula. E no seco também, vamos com tudo para essa corrida. Você é um dos estreantes que vem da elite do kart internacional. Vários deles estão chegando junto com você, a Fórmula 4 italiana, inclusive dois na sua equipe. Como é que você vê esse campeonato? Quem são os pilotos que você olha e sabe que ali você vai ter trabalho? Ah, com certeza, né? Tem vários jovens prodígios que estão vindo do kart para a Fórmula 4 esse ano. Meus companheiros de equipe são muito bons. Tem o Gabriel Emine, que é piloto do Nicolás Toddy hoje. E ele foi o meu maior rival no kart, eu acredito, né? Que ele sempre esteve disputando comigo os campeonatos na Júnior e na UK. Tem o Dino Beganovic, que hoje é piloto da Ferrari, que é muito bom também. Sempre disputava as corridas. E tem o Montoya, que é muito rápido também nos carros de Fórmula. E a gente está bem junto na questão dos treinos também. Sempre um virando igual ao outro, essas coisas. E de outras equipes, eu acredito que seja o Johnny Edgar, que ele é um piloto da VAR e da Van Amersford. E ele é um piloto que já é segundo ano, mas eu acredito que ele vai ser um grande concorrente para o campeonato esse ano. Vocês vão correr também o italiano, ou além do italiano também o alemão? O Johnny Edgar também vai fazer isso? Então, como no ano passado dá para conciliar as duas datas sem bater elas, né? Então, acabava que dá para fazer os dois campeonatos. Já esse ano vai bater data, tanto na primeira etapa agora, que vai ser aqui em Missano, o pessoal vai estar na Alemanha fazendo a primeira etapa, no caso do Johnny Edgar. Mas por que eles fazem isso? Porque o campeonato italiano tem cinco descartes. Cinco corridas, né? Não cinco etapas. Cinco corridas de descarte. Então, vai ser mais difícil para ele, com certeza, o campeonato, porque ele vai estar na Alemanha agora. Ele vai ter que descartar três etapas. Três corridas, desculpa. Vai ter que descartar três corridas e ele já vai perder, à toa, três descartes por causa que ele vai estar em outro país, né? Fazendo outro campeonato. Só que mesmo assim, se ele não cometer nenhum erro ou nada, ele vai poder disputar o campeonato com a gente, com certeza. Mas ele vai estar mais dedicado no campeonato alemão, sim. Então, a gente queria fazer os dois campeonatos, mas já que bateram as datas, a gente só vai fazer três etapas. Vai ser Zamburg, Hockenheim e Oshisleben. A gente vai fazer. E a gente só vai fazer essas três etapas para pegar mais quilometragem nas corridas também, mas vai acabar que não vai dar para disputar pelo título, porque tanto no alemão não tem descarte nas corridas. Então, não tem chance de título. Entre o campeonato italiano e o alemão, vocês vão fazer quantas corridas nesse ano? Vão ser, no total, dez etapas. Sete do italiano e três do alemão. Sendo que são três corridas por etapa. Corrida um, corrida dois e corrida três. E vão ser, acho que, 20 a 30 corridas durante o ano, realmente. Gabriel, na Fórmula 4, o Qualify é tão importante, mais importante ou menos importante do que a Nukart? Ah, com certeza. Eu acredito que seja um pouco mais importante no Fórmula, porque no Karte acaba que você... É muito mais fácil de ultrapassar no Karte, né? Porque você se joga, você tem uma noção de espaço bem maior também, e também é muito mais fácil de manter a distância atrás dos outros pilotos, né? Já no Fórmula, você acaba tendo uma perca um pouco de aderência quando você está muito perto um dos outros. Então, acaba que você perde muito tempo se você fica uma volta ou duas voltas atrás de um piloto. Então, o quão mais pra frente você largar, melhor é. Isso também é no Karte, né? Lógico, só que tem chance de você ganhar uma corrida no Karte largando lá de trás, mas acho muito difícil você ganhar uma corrida no Fórmula largando de décimo, décimo primeiro, só se tem situações de safety car ou algo que possa te privilegiar durante a corrida. E você já conhece o Visão? Vocês treinaram a nossa pista na pré-temporada? Treinamos. A gente treinou em... A gente treinou faz duas a três semanas aqui. A gente fez dois dias de teste no total e foram muito bons os testes. Eu fui segundo no geral dos dois dias ali. Então, acredito que eu estou bem confiante para a corrida. Foram bons os testes. A gente sei os pontos que eu posso melhorar. E vamos colocar em dia agora na semana da corrida. E qual é a sua programação nesse fim de semana? Você já chegou a Mizano? Você já está aí? Por que você chegou tão cedo? Então, eu cheguei sábado. Eu vim aqui para... Como aqui é na frente da praia e tudo. Normalmente, alguns pilotos vêm aqui antes para ficar na praia, relaxar. E também, a gente acaba indo na pista de vez em quando, né? Dar uma volta, fazer alguma coisa lá. Mas eu só vim aqui para... Porque eu não tinha nada para fazer em Lonato. Então, eu vim para cá. Mas amanhã eu já tenho que ir para a Prema. Não, depois de amanhã eu tenho que ir para a Prema. Porque eu tenho compromisso lá. E aí eu volto para a Mizano de novo. Porque aí, quinta-feira, já começam os treinos. Tenho um treino na quinta-feira. E treino na sexta. E qualio na sexta de novo. Aí depois é corrida sábado e domingo. E quem quiser acompanhar, Gabriel? Aonde vai se poder acompanhar o streaming dessas corridas? No site da Fórmula 4 Italiana. Tem o streaming ali. Vocês só cliquem na pistazinha lá que tem o traçado. Você clica em Mizano. Aí você vai em streaming ali embaixo. E aí você já consegue entrar no... Ele já te redireciona diretamente para o link da streaming. E aí é só assistir a corrida. Então tá bom, Gabriel. Muito obrigado pela tua presença. E já ficamos combinados. Na semana que vem, você volta para contar para a gente como foram essas tuas primeiras corridas. Não só na Fórmula 4. No automobilismo, propriamente dito. Força aí. Nós estamos na torcida. Muito obrigado, Lice. Valeu a todo mundo aí que vai acompanhar. Espero que vocês acompanhem. Me dê bastante força para a primeira corrida. Vamos com tudo. Conosco agora, Jean-Luc Patekhofer. Jean-Luc é um dos pilotos mais aguardados, mais observados, desde o tempo que começou no kart. Realmente, ele voava. Há dois anos atrás, ele migrou para a Europa. Passou do kart para o automobilismo, depois de uma carreira brilhante também no kart europeu, ou pode-se dizer, mundial. Agora está estreando na Fórmula Regional Europeia, que é algo equivalente, ainda um pouco mais forte, à antiga Fórmula 3. Antes, ele passou pela Fórmula 4 duas vezes, foi vice-campeão no ano passado, sempre correndo pela equipe Prima. Bem-vindo, Jean-Luc. Muito obrigado, Lito. Um prazer estar com você aqui. Pronto para esse bate-papo agora. Bom, começamos agora com o Face Fim de Semana. Esse Fim de Semana, Mizano, primeiras três etapas, melhor, a primeira etapa, a primeira rodada, cada rodada com três corridas, primeiras três corridas de um campeonato bastante difícil, bastante seletivo. Você pode descrever para o nosso público como é o carro da Fórmula Regional? Como você disse, é uma categoria muito semelhante à antiga Fórmula 3 europeia, que acabou encerrando depois de 2018 com a mudança de nome da GP3 para a Fórmula 3. E a Fórmula Regional foi uma solução da Fia para preencher ali o buraco que tinha entre a Fórmula 4 e a Fórmula 3 internacional. O carro, ele é um chassi Tatus, um pouco menos aerodinâmico do que a antiga Fórmula 3, mas ao mesmo tempo, 10 cavalos a mais de potência, então motor com 270 cavalos, motor Alfa Romeo. Pneus Pirelli, muito semelhantes ao que eu usei na Fórmula 4 no passado, e também a mesma marca que segue todas as categorias de base, praticamente, até a Fórmula 2. O câmbio como é? Câmbio de borboleta já? Quantas marchas tem? As marchas são intercambiáveis? Naquele velho estilo, você adaptava cada relação para as características do circuito, ou são relações fixas? O câmbio é borboleta, também, seis marchas, como a Fórmula 4 no passado. Diferente da Fórmula 4, a nossa relação, ela, você pode mudar ela, mas geralmente, como as mudanças são muito limitadas, você acaba usando, as equipes todas acabam usando a mesma relação para cada pista. Mas é um carro bem, é um ótimo passo da Fórmula 4, um dos pontos fracos da Fórmula 4, na verdade, era a parte aerodinâmica, uma categoria que era uma ótima categoria de entrada, mas na parte aerodinâmica, um pouco fraca, da Fórmula Regional, já é um bom passo, tanto na aerodinâmica dianteira, quanto traseira, é um bom difusor, então, é uma ótima preparação, subindo nas categorias aí. Bom, nos termos de pré-temporada, você, nos dias ruins, foi segundo, nos dias bons, foi primeiro, quer dizer, você está bem aí na luta, pelo menos nessa fase inicial, você está bem na luta pelo campeonato, inclusive superando os seus companheiros de equipe, da Prema. Mas apareceu aí um marciano, de umas três semanas para cá, surgiu a notícia, que vinha o Yuri Vips correr nessa categoria. Yuri Vips, para quem não está muito acostumado com automobilismo, é um piloto estoniano, que já fez a Fórmula 3 FIA, a Fórmula 3 Internacional, e quando se esperava que ele passasse para a Fórmula 2, ou para a Super Fórmula do Japão, que era para onde ele iria, ele é piloto Red Bull, foi mandado de volta para a Fórmula 3 Regional. Sob a alegação de que, com a Covid-19, ele teria problemas de deslocamento, problemas de viagem, quer dizer, essa é uma preocupação que não está afetando outros pilotos que teriam esse mesmo programa, que é o caso do Sérgio Sete Câmara, que está sempre nas corridas de Fórmula 1, por ser piloto reserva da Red Bull, e vai correr também, ou não também, mas vai correr a Super Fórmula, japonesa, ele não parece que não tem esse problema. De qualquer maneira, o Yuri Vips está precisando de pontos para a superlicença. Então, ele agora, na verdade, ele deu um passo atrás. Mas, até agora, nada indica que ele vai ter muita facilidade para conseguir essa pontuação extra, né? João Luca, você tem andado, eventualmente, na frente dele, quando ele te supera, não chega a ver um décimo de segundo entre vocês dois? O Yuri é um piloto muito experiente, tem dois anos já do nível principal de Fórmula 3, chegou a correr, correu até na prima de Fórmula 4, 2017, 2016, então, é alguém que eu conheço, e, é, essa situação, claro, não esperava, mas, no fim do dia, eu tenho que estar preparado para correr contra os melhores, contra os mais experientes, você chega em categorias como Fórmula 3, Fórmula 2, tem pilotos que estão ali há anos já, então, é importante você estar preparado para encarar o desafio. O que eu ouvi foi realmente isso, ele parece que, com toda essa situação, talvez, para não correr o risco de ter problema de viagem, e acabar não conseguindo disputar o campeonato inteiro lá, perdendo os pontos de superdicência que ele ia precisar para talvez até entrar na Fórmula 1 ano que vem, ele está fazendo o campeonato da Fórmula Regional como uma espécie de, de, de precaução, mas, vai ser, vai ser ótimo ter alguém muito mais experiente na categoria, eu posso ver principalmente o meu nível atual contra alguém que, como a gente disse agora, está cotado até para entrar na Fórmula 1 ano que vem, então, vai ser, vai ser realmente um campeonato muito competitivo, não só ele, mas também dentro da equipe, tenho companheiros de equipe muito fortes, mas estou preparado e estou ansioso para começar. Quem são os pilotos que você acredita que não parecem absolutamente ser fora da realidade? Você tem mostrado na pré-temporada que você é, sim, um sério candidato a esse título. Com quem você acha que você vai lutar? Esse ano, nos testes de pré-temporada até agora, tiveram, não só, alguns dos meus campeões de equipe, mas também, como a gente falou, o Yuri, dentro da minha equipe, o Arthur Leclerc, irmão do Charles, tem sido, tem sido forte também nos treinos. Meu outro companheiro de equipe, o Oliver Rasmussen, andando perto da gente. Das outras equipes, é um pouco difícil ter uma comparação real nos testes, porque sempre tem equipes escondendo o jogo um pouco, ou talvez, ao contrário, equipes que estão precisando de piloto de última hora, às vezes, querem andar um pouco mais forte no teste para mostrar serviço ali, talvez achar um piloto para preencher vaga, mais acho que dentro da equipe, os dois pilotos que eu citei e o Yuri vão ser os principais, meus principais rivais pelo título desse ano. Bom, quer dizer que a hora da verdade vai ser esse fim de semana e Mizano. Mizano vai pegar fogo, né? Sim, primeira etapa do campeonato não chega a ser que nem a Fórmula 1, porque envolve carros mais básicos, todas as equipes tem o mesmo carro, mesmo chassi, motor, então a diferença sempre é menor, mas é um pouco igual, assim, você nos testes acaba não colocando o kit de corrida, não chega a ser nunca durante os testes a performance máxima do carro, então quando você chega no fim de semana de corrida, principalmente na classificação, é onde você tem ideia de onde todo mundo está, o fim de semana também, diferente de dias de teste, jogo rápido, então você tem menos voltas, menos saídas de pista, tem que entregar ali na classificação, se você errar uma volta ou duas, você pode ir de primeiro potencialmente para quinto, sexto, então vai ser bom de ver. Você conhece o Mizano? Você correu lá na época da Fórmula 4 numa pista que te agrada? Muito, corri lá dois anos, tanto 2018 quanto ano passado, ano passado foi uma etapa excelente para nós, fiz a pole position, ganhei uma das corridas, a segunda corrida fui no pódio, cancelaram a terceira corrida por causa da chuva, mas uma pista que eu conheço muito bem, tenho ótimos resultados, ótimas memórias, e é bom começar o campeonato também numa pista que eu me sinto confortável, digamos, uma pista forte para mim, claro que não dá sempre para escolher, mas já que é o caso, assim como seria também no calendário original em Paul Ricard ou na segunda versão do calendário na Hungria, pistas que eu já obtive bons resultados, que eu conheço muito bem e posso começar o campeonato de uma boa forma. Bom, você é piloto do Ferrari Drivers Academy, como está sendo essa tua rotina nessa reta final, como está sendo a preparação para essa verdadeira prova de fogo, sua primeira corrida, primeira corrida de muita gente numa categoria nova e você carregado de responsabilidades por essa camisa vermelha, né? Com certeza, cada ano que eu tenho a oportunidade de vestir o vermelho, não só da Ferrari, mas da Shell também, a Shell desde 2015 me apoiando e a FDA desde o fim de 2017, é uma grande oportunidade, eu tenho muita, eu sou ciente que se não fossem eles, eu não estaria na posição que eu estou hoje, não poderia estar disputando esses campeonatos e vivendo toda essa experiência, e claro, aqui na Itália, por exemplo, todo o trabalho com eles é uma responsabilidade sempre dentro e fora da pista, a Ferrari que é uma marca, uma equipe muito tradicional, então eles exigem sempre o 100% de postura, responsabilidade, profissionalismo, nos últimos meses, a preparação física, mental e técnica tem sido, eu acho que a mais alta da minha carreira até agora, para começar esse campeonato, a cada ano, obviamente, você procura melhorar, mas esse ano eu me sinto que é, eu estou na melhor forma da minha vida até agora, para começar esse campeonato, o nível de preparação que eu fiz durante esse tempo com todo o pessoal da Ferrari tem sido excelente, então estou mais que preparado para começar o ano. Muito legal, muito bom, vamos acompanhar todos, a gente pode acompanhar pelo streaming, não é? Você sabe qual é o endereço, bom, de qualquer maneira eu vou procurar na internet, se você não souber de cabeça, e vou colocar para o público aqui na descrição do vídeo, chamar a atenção para isso, vai ser um fim de semana com o Fórmula 1, mas o pessoal, eu não tenho a menor dúvida que principalmente o pessoal do Cartódromo vai estar todo mundo acompanhando volta a volta essa tua corrida, você sabe qual é o site? Sei sim, o site que transmite as nossas corridas é o site oficial da categoria da Fórmula Regional Europeia, pesquisando no Google vai aparecer lá o primeiro resultado, vai ter a barrinha lá do live streaming da transmissão ao vivo, também no canal do YouTube da categoria eles passam também, então tem algumas horas diferentes aí, no Facebook, então é super fácil de achar. Então, tá bom, muito obrigado aqui pela tua participação, eu já te deixo o convite, se você, não, tem mais, se você puder, vai ser um prazer muito grande na semana que vem te receber aqui para você contar para todos nós como foram essas três primeiras corridas, você aceita ver? Com certeza, seria um prazer, vamos com tudo esse primeiro fim de semana e quem sabe semana que vem eu tenho ótimas notícias e uns troféus comigo para mostrar também. Legal, então, olha, a intenção é a gente fazer isso o ano inteiro, ter você aqui na semana que antecede e na semana posterior a cada corrida. Vai ser um prazer muito grande e tenha certeza que estamos todos nós aqui na sua torcida. Muito obrigado pela sua colaboração, Jean-Luc. Muito obrigado, Nietzsche, foi um prazer. Conosco agora Caio Colé. Caio vende um fim de semana mais difícil em Imo. Mesmo assim, ele conseguiu um segundo e um quinto lugar. Esse quinto lugar foi a primeira vez em quatro corridas que ele não foi autódromo. Ele compensou tudo isso com a liderança isolada do campeonato. Deixou o Imola 14 pontos à frente e seu mais próximo perseguidor. Caio, quando se tem um quinto lugar como o pior resultado do ano, é uma temporada que vai bastante bem, não? Sim, acho que foi um fim de semana, digamos assim, não muito bom, mas mesmo assim a gente conseguiu ampliar a liderança do campeonato, que é o que importa no final, um pódio na primeira corrida de sábado e depois um top five no domingo, acho que faltou um pouquinho no domingo, mas mesmo assim liderou o campeonato, então isso é o mais importante. Imola, você realmente, você já tinha falado no outro programa que você teve aqui, que você não conhecia a pista e a sua equipe também não. Será que foi isso que faltou? Porque a equipe que dominou é uma equipe que não vai lá para frente normalmente, a JT Motorsports, mas com a equipe italiana e chegaram lá, parecia Mercedes, Júlio? É, sim, acho que desde os primeiros treinos eles demonstraram uma velocidade muito boa, até superior à nossa, acho que a gente até vem brincando um pouquinho, eu e meus engenheiros, tudo mais, que eles estavam à mercês do fim de semana, porque realmente estava muito difícil pegar eles, e acho que em fim de semana é assim, você tenta minimizar um pouquinho da falta de, vamos supor, de velocidade você tem, então nas duas tomadas eu fui segundo, terceiro, e eu acho que para a minha equipe também a gente sofreu um pouquinho durante o fim de semana, meus campeões de equipe também não estavam, vamos supor, muito rápidos, então foi um pouquinho difícil para a gente, mas no final acho que campeão da liderança do campeonato com um pódio em um quinto lugar foi um fim de semana bom. É, realmente foi bastante bom, você chegou lá empatado na liderança do campeonato e saiu de lá com 14 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, nada mal, né? Sim, foi um fim de semana bom e, bom, tem um longo período agora para a próxima corrida e agora acho que eu vou usar esse período para me preparar bem porque eu acho que quando voltar não vai ter tempo de descanso, é uma corrida atrás da outra, então acho que agora é esse tempo de descansar e está bem preparado mentalmente, fisicamente, para quando entrar na terceira etapa que vai ser a terceira até a décima sem parar, então acho que sete corridas, oito etapas, sete etapas em um período de menos de dois meses, então é corrida, 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 corrida. Então acho que vai ser muito importante você estar bem preparado direto para a terceira etapa. E são todas as pistas que tanto você quanto a sua equipe conhecem? Nürburgring a gente conhece, tanto eu quanto a minha equipe, mas tem Zandvoort que é uma pista nova para todo mundo, tanto para mim quanto para a equipe, Magnicour não é uma pista nova para mim, mas é uma pista nova para a equipe, então tem algumas pistas que são novas sim, mas acho que Imo a gente conseguiu minimizar bastante essa diferença e eu acho que nas outras pistas a gente vai conseguir também, então estou bem confiante. agora, depois dessas duas rodadas, essas duas etapas, quatro corridas, você olhando em volta, quem são os adversários? Na minha visão, acho que continua sendo o Vitor, pelo que ele demonstrou no passado, acho que no passado, analisando firamente, ele não começou tão bem também, mas ele cresceu bastante durante o campeonato, então acho que ele é um para ficar de olho. O Vidalis também, que chegou agora e ganhou as duas corridas, foi bem impressionante para falar a verdade, então acho que esse também vai dar um pouquinho de trabalho em umas pistas. Eu corri com ele desde 2015, quando comecei no kart na Europa, a gente subia de categoria junto, então corri bastante com ele e eu acho que esses dois, tanto colapinhos também, mesmo que tenha um fim de semana, acho que não muito bom, também vai vir para cima nas corridas, acho que são esses três o Vidalis que entrou agora pode sim disputar um pouco o campeonato com a gente, mas o que eu acho que vai ser o mais forte vai continuar sendo o Vidal. Nesse período agora, você vai trabalhar na equipe, na Renault Drivers Academy, vai ficar direto na Inglaterra? Bom, vou ficar direto aqui, eu moro com o Piastri, que corre na Fórmula 3, que está liderando o campeonato, então ele vai correr as duas etapas em Silverson agora, e vou ficar por aqui, e a gente tem um programa para ir para a fábrica e treinar todos os dias, também assistir as coisas de Fórmula 1, sábado e domingo, analisar um pouquinho e ver como funciona, porque até eu, sendo um piloto, eu não posso ir para a pista, para todos os protocolos e tudo mais, então eu tenho que acompanhar um pouquinho da fábrica, mas vai ser três semanas aí interessantes. Vê o Brasil agora, nem pensar, se preparar para essa reta final. Ah, é, acho que vai ser um pouquinho difícil voltar, porque, bom, tem um mês para eu voltar, mas por causa do coronavírus e tudo mais, acho que não vale a pena correr o risco de ficar preso em uma das fronteiras, ou se fechar a fronteira do Brasil, ou daqui da Europa, não pode vir mais voo, acho que isso não vale a pena correr esse risco, então, é melhor ficar por aqui. Mas está sendo um bom começo de ano, você está satisfeito com o seu desempenho, desempenho da equipe? Ah, com certeza, se alguém falasse para mim que eu ia estar liderando o campeonato com 14 pontos, depois das duas etapas, que seria além da minha imaginação, mas, então, para mim está sendo muito bom, lógico, acho que nas corridas, principalmente, essa segunda corrida em Imola, deixou um pouquinho a desejar, mas é aprender e trabalhar mais, acho que as tomadas de tempo desse ano foram muito boas, o que era um ponto fraco meu no passado, então, acho que um ponto forte meu muito forte está sendo as tomadas de tempo, então, eu fiquei bem feliz com isso, e agora é minimizar, vamos supor, essas corridas que a gente não ficou muito bem, e trabalhar mais forte para a eta final aí do campeonato. Bom, ouvindo para o calendário, parece que realmente Imola seria a corrida mais difícil. Eu acho que as pistas que eu e a equipe, vamos supor, a gente não tem conhecimento, com certeza vão ser as etapas mais difíceis, Imola já foi uma delas, então, já pode sair do calendário, e também, acho que Zandvo, vai ser uma das pistas iguais e Imola, e eu acho que Zandvo, vai ser um pouco diferente, porque eu acho que nenhuma equipe conhece, principalmente depois que mudaram a pista, então, vai ser do zero para todo mundo, eu acho que é uma coisa bem melhor, então, acho que não vai ser nada comum. Então, tá bom, Caio, boas férias, entre aspas, aí, muito trabalho pela frente, e qualquer hora a gente volta aqui, quando você quiser, as portas estão abertas. Tá bom, obrigado aí pela participação, e, bom, estamos juntos. Conosco agora, Igor Fraga, ele se prepara para dois fins de semana seguidos de corridas da Fórmula 3 FIA em Silverstone. Ele teve, nessa semana, seu primeiro contato com a sede da Red Bull em Milton Keynes, próximo a Londres. E ele fez também seu primeiro teste no simulador da equipe. Igor, o que você pode nos contar desse primeiro contato com a Red Bull? É, na verdade, foi só um dia no simulador deles, do resto, foi basicamente preparação física minha, para realmente estar em forma ali, chegando em Silverstone, então, eu vim focando em todos esses aspectos para estar, assim, da melhor maneira possível ali na primeira etapa, na primeira corrida de Silverstone, porque vão ser duas semanas aqui. você se projetou através do automobilismo virtual. Dá para você estabelecer uma comparação entre os simuladores que você usou nas corridas virtuais com esse simulador da Red Bull? Esse simulador da Red Bull, ele é feito para os pilotos júnior dele, então, Fórmula 3, Fórmula 2, a Fórmula 4 não tem certeza se utiliza esse mesmo, mas, enfim, a diferença maior é que os modelos de pista, de carro, eles são mais precisos, tem mais as ondulações dos circuitos e etc., são mais precisos e também o volante, o acelerador, o freio, tem uma sensibilidade muito parecida mesmo do real. Assim, eu acho que é tudo um pouco mais aprimorado do que as versões que a gente encontra aí vendendo, para a pessoa que joga em casa. E como é feito esse trabalho no simulador, Igor? Você trabalha direto com o engenheiro? Como é que é a dinâmica? Lá dentro, eu tive um trabalho em conjunto com o engenheiro, a gente faz com capacete e tudo mais, tem um sistema de rádio lá, de telemetria também, então, a gente termina uma sessão, então, ele vai, analisa, tenta me explicar o que pode ser melhorado e da minha parte também, o que eu gostaria que fosse feito no carro e a partir disso ele tenta fazer alguns ajustes ali para, assim, deixar um pouco mais perto do estilo de pilotagem. Geralmente, pelo que parece, há uma comparação lá dentro de dados entre os outros pilotos e tudo mais, mas, como eles tinham feito um ajuste, eu acho que uma semana antes ou alguns dias antes de eu chegar ali, porque para a Hungria o tempo estava muito mais rápido lá no simulador, então, nisso daí, eu fui o primeiro a sentar nesse, depois dessa reforma, vamos dizer, então, eu tentei dar o meu melhor ali, tentar dar o máximo de feedback e foi isso, a gente fez três pistas, foi primeiro Hungria, aí depois na parte da tarde Barcelona e Silverson, que são as duas pistas que estão no calendário aí daqui a algumas semanas. E daí você extraia alguma coisa, alguma regulagem que você possa passar por ser engenheiro durante o fim de semana, para o acerto do carro? Nisso, aí não, mas um simulador, como fala, para o piloto mesmo e é basicamente isso, é mais focado na pilotagem do que o acerto de carro em si, comparado da pista no real. E o que esse dia no simulador te trouxe, te proporcionou? Você precisou fazer alguma mudança? O que você aprendeu com ele? principalmente no circuito de Barcelona, o carro estava saindo muito de frente, então ele fez alguns ajustes ali no carro para dar um pouco mais de frente nas entradas de curva e nas curvas de alta, que ajudou bastante. E para Silverson o carro já estava no equilíbrio bom, vamos dizer, então praticamente não foi tocado em nada e daí eu fiz simulação de corrida e uma série de coisas. Ele inclusive fez um teste comigo também com um acerto meio zoado para ver como que eu iria me adaptar àquele tipo de condição e como eu iria me sair. Bom, Igor, então esse período no simulador já te deu um melhor conhecimento da pista. Quer dizer, na hora do treino você já vai poder sair com mais agressividade, já vai poder buscar o limite com menos voltas e com isso retornar com mais tempo aos boxes e pedir modificações ou influenciar a sintonia fina do acerto do carro com o seu engenheiro. É isso o que você extrai de melhor do simulador? É, foi muito bom por ter andado dessa forma no circuito, já tenho uma ideia melhor de pontos de frenagem e tudo mais. Então, como eu nunca tinha andado antes no circuito, essa experiência foi muito bom para já deixar mais ou menos essas referências e tudo mais no lugar, as tangências, para quando chegar lá no final de semana, eu rapidamente poder adaptar, porque sempre é um pouco mais complicado quando é um circuito que você nunca teve anteriormente. E eu acho que isso vai ser importante também para o decorrer do final de semana, porque a gente tem que coletar o máximo de dados possíveis no treino livre para poder ajustar o carro. E se você não consegue andar no limite, consequentemente o carro também, o comportamento vai ser um pouco diferente. Então, eu acho que isso vai ser bem importante. E também, como eu vim falando dos pontos de frenagem, o que é muito importante é você saber, porque geralmente a cada volta você vai aproximando isso, mas se você freia mais cedo e carrega menos velocidade dentro da curva, isso afeta o comportamento do carro. então, isso acaba camuflando muitas vezes o que realmente está acontecendo. Então, poder extrair mais do carro mais rápido possível com isso, com certeza vai ser de grande ajuda para o nosso resto do final de semana. Bom, vão ser dois fins de semana seguidos de corrida em Silvson. Quando você volta ao simulador já na próxima semana? Vamos ver como vai ficar isso, porque na verdade está marcado para depois de Barcelona, só que a Inglaterra agora colocou uma nova restrição que todas as pessoas vindo lá da Espanha têm que ficar 14 dias de quarentena e daí vamos ver como que vai ser gerenciado isso daí. Bom, Igor, com essa experiência no simulador foi uma semana produtiva, não? Sim, com certeza. Deu para aprender mais sobre o circuito eu estou tentando assistir as corridas do ano passado ou outros vídeos on-board do circuito para tentar entender as tangências, o que cada piloto está fazendo ali para ter uma ideia melhor para que quando eu chegar no circuito mesmo ter várias opções diferentes e tentar testar tudo isso para não terminar o treino e depois saber que isso estava errado ou aquilo estava errado porque para corrigir na classificação já é mais complicado. Igor, e o desgaste de pneus é muito grande na Fórmula 3? É uma preocupação? Depende muito de pista para pista por exemplo no teste que a gente fez em Bahrein lá a degradação dos pneus era enorme é tanto que você tinha uma volta para virar rápido o segundo push lap que a gente fazia já era praticamente meio segundo mais lento do que a primeira e lá na Áustria já você podia dar dois ou três push laps e ainda vinha mais ou menos um tempo até legal e nessa daqui eu acredito que já seja uma degradação um pouco mais alta não tão alta quanto o Bahrein mas de qualquer forma a primeira volta do pneu ele rende mais do que a segunda então acertar essa primeira volta também vai ser crucial ali na classificação a gente vai estar com o posto médio e para a corrida também eu acho que vai ter ter que gerenciar um pouco melhor esse desgaste de pneu porque se não no final da corrida acho que a perda de desempenho vai ser bem grande também é sempre importante ter uma boa posição de largada mas em algumas pistas essa posição é ainda mais importante é o caso de Silverson ou nem tanto sim com certeza é importante mas eu acredito que ainda é possível fazer algumas ultrapassagens ali é diferente da Hungria porque é uma pista realmente bem travada não tem muita opção ali de tangências diferentes não oferece muitos traçados diferentes para ser rápido e em Silverson é claro que tem muita curva de alta e isso afeta bastante com o ar sujo é mais difícil de seguir atrás porém tem retas longas a pista é bem larga então se você tiver mais rápido e tiver perto a possibilidade de você conseguir ultrapassar ela é maior então tem esses dois lados e vamos ver como que vai ser nesse final de semana bom então vamos ver como vai ser a programação começa na sexta-feira não é? isso é o mesmo de sempre na verdade quinta-feira geralmente a gente vai para o track walk faz as reuniões com os engenheiros o briefing e tudo mais na sexta um treino uma classificação no sábado uma corrida e no domingo mais uma para finalizar o final de semana bom Igor como sempre estamos aqui na torcida para que dê tudo certo e na semana que vem você volta aqui espero para nos contar seu primeiro bom resultado nessa nova categoria combinado? combinado e se Deus quiser vai vir resultado melhor aí aconteceram muitas coisas nessas primeiras etapas e espero que a gente consiga começar a caminhar para frente agora conosco de volta Guilherme Samaya Samaya que depois da Hungria não teve oportunidade de conversar conosco volta agora na semana já de Silverstone Samaya como é que foi esse período aí deu para descansar um pouco é possível descansar em plena temporada de Fórmula 2 bem-vindo Samaya Fala Lito novamente um prazer estar aqui com você e é puxado não dá para parar muito tem que manter os treinos em dia mas a gente faz o possível para descansar um pouco também e como é que foi da última vez que a gente falou foi pré-Hungria depois da Hungria a gente teve o noticiário o pessoal que trabalha com você emitiu um comunicado dizendo que você teve muito problema com desgaste de pneus por um lado é normal sendo um jogo de pneus um tipo de pneu novo a categoria passou do aro 13 para o aro 18 é normal ter problema mas algumas equipes parece que já passaram por essa fase é isso que está vocês estão trabalhando mais agora Samaya? É com certeza é é o aspecto que está definindo esse começo de temporada a Campos estava apresentando uma performance muito boa com os outros tipos de pneus até ano passado e esse ano a gente conseguiu enxergar um gap grande entre as equipes que acertaram o caminho com esses jogos de pneus novos e com as equipes que acabaram ainda não se achando e a gente acha que esse é o nosso caso que a gente acabou tomando o caminho errado no setup que tem dificultado um pouco a performance e o uso correto dos pneus por enquanto agora Samaya me diga uma coisa tudo bem você falou a gente pegou o caminho errado agora vira para cá o caminho certo ou entre esse certo até chegar certo tem várias opções quer dizer ainda mais difícil do que se pode imaginar a primeira vez com certeza não é A e B a gente não consegue virar e falar agora é um tiro certeiro acho que a gente vai passar por bastante altos e baixos vamos dizer a gente vai ter que testar muita coisa e ter que assim obviamente traçar um caminho mas a gente vai ter que pôr na pista e ver não adianta só achar que os números estão mais corretos no papel mas com a minha pouca experiência inclusive não tive experiência ano passado nessa categoria não sei dizer o que a equipe projeta né então eu vou eu estou junto com a equipe nessa 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 luta mas aí você tudo bem você não tem experiência meu primeiro ano o Jack Aitken experiência quer dizer a equipe está trabalhando com as informações dele é isso? o Jack tem sido muito importante para mim aqui dentro da equipe não só para mim mas dentro da equipe porque ele tem sido a referência então assim por mais que os meus resultados não tenham sido muito bons ele também demonstra dificuldade ele tem ficado só uma ou duas posições na minha frente nas corridas da Hungria ele caiu ele caiu mais posição do que o normal e eu até que ou mantive eu ganhei né mas ele tem dado os mesmos feedbacks que eu então nesse sentido a gente está andando para frente como uma parceria dentro da equipe e é ele conhece bem mais o carro ele sabe muito mais onde quer para a gente estar e eu só tento ajudar no que eu consigo e é um beco sem saída porque é uma categoria a primeira categoria de monopostos a usar esses pneus quer dizer você não tem referência em outra categoria não tem uma equipe amiga não tem nada é você sozinho quer dizer você tem múltiplas opções que surge danada a situação não é Samara? é é uma situação bastante difícil complicada porque como você disse é a primeira categoria no mundo que usa esse tipo de pneu Pirelli assim né 18 polegadas não tem equipe parceira e também é bom a gente nunca sabe se os números que a Dallara passa são os números corretos porque eles fazem uma projeção ou se os números da Pirelli estão corretos obviamente faz mais sentido seguir a Pirelli mas a Dallara ela também estudou bastante porque muda muito o mapa aéreo dinâmico do carro né com esses pneus que são maiores né então assim é são difíceis essas decisões não é brincadeira você ter dois fornecedores de altíssimo nível os dois dois indicações que as indicações não são as mesmas só servem para confundir ainda mais mas vamos em frente né e agora Silvson você já vem nesse fim de semana né qual é a programação você já conhece Silvson já deve ter corrido aí na Eurofórmula não já é eu estou mais confortável agora com essas corridas aqui que estão chegando porque Silvson e Barcelona são duas pistas que eu já andei bastante até comparando né com a Áustria e com a Hungria e para mim é obviamente melhor e com certeza para a equipe também que a equipe espanhola conhece muito bem Barcelona e meu companheiro de equipe em inglês conhece muito bem Silvson então eu estou bastante otimista ainda mais com três finais de semana nas costas aí de Fórmula 2 então é cada vez melhor e qual é a programação você agora está na Itália em casa você vai quando para a Inglaterra eu vou quarta-feira à tarde devo chegar lá por volta do fim da tarde né por volta das 6, 7 e quinta-feira eu já tenho trabalho na pista a gente não anda no carro né mas a gente faz o reconhecimento de pista a pé o famoso trackwalk e ali quinta-feira já começa briefing de pilotos com organização e bastante papo com a equipe né para ver as estratégias os planos no free practice no quali os tipos de pneu que a gente vai usar e a mudança que eles fizeram no setup que com certeza vai ter vai ter bastante e alguma novidade no setup algo descobriu-se alguma coisa que agora a equipe pela primeira vez teve tempo de parar e olhar para os carros com a certa calma porque foi Hungria desculpa foi Áustria Áustria e Hungria quer dizer mal dava tempo de trocar de roupa já tinha que ir para o aeroporto agora a equipe deve ter feito uma revisão não uma revisão tão intensa quanto poderia ser feita mas olhar com mais calma para o carro com certeza a gente tem bastante data bastante informação adquirida nessas nessas últimas etapas eu e o Jack a gente conseguiu completar se não todas 99% das sessões então é durante as últimas três semanas foram bastante corridas para os mecânicos e engenheiros para revisar e refazer as estratégias mas agora com essa pausa com certeza eles deram uma bela analisada e a gente vai com outros olhos para essas próximas três corridas ah legal legal eu estou achando que você está um pouco mais confiante isso claro você como você falou você agora já tem três corridas nas costas vai para uma pista que você conhece a equipe já tem mais informação para estudar então você está antevendo um fim de semana mais confortável pelo menos é com certeza e bastante otimista eu tenho certeza que como equipe a gente vai evoluir bastante e toda aquela expectativa estreia foi uma coisa muito em seguida da outra então não deu para acalmar um pouco eu acho mas agora com essa pausa eu acho que deu tempo de absorver bastante de olhar para trás até no meu lado pessoal e tentar reconstruir construir um pouco mais da experiência e bom vou com bastante calma vamos ver o que vai acontecer mas é um pouco mais tranquilo dessa vez indo para as corridas que bom que ótimo bom Samaya então tudo de bom estamos aqui na torcida vamos acompanhar todas as corridas para o público que não sabe o canal da Fórmula 1 no YouTube mostra ao vivo as corridas da Fórmula 2 eu vou botar aqui na descrição o livro certo quem quiser apostar quem quiser ver as corridas aí da Fórmula 2 é só clicar Samaya muito obrigado te espero semana que vem para a gente falar sobre a corrida de Silverson quer dizer a primeira porque depois vem outra corrida também Silverson não é isso? é isso vai mudar só os compostos de pneus muda um pouco o carro também e o piloto tem que mudar também mas é isso muito obrigado Lito por tudo isso e a gente se fala semana que vem então tá bom um abraço até a próxima um abraço Conosco agora Felipe Dukovic que chega em Inglaterra para disputar a quarta rodada do campeonato de Fórmula 2 um campeonato em que ele tem resultados mistos um começo muito bom com uma prima largando já na primeira fila na primeira corrida vencendo a segunda depois uma queda na realidade da equipe uma equipe que não dá para se dizer ainda que seja uma equipe de ponta mas de qualquer maneira parece estar sendo um campeonato bastante satisfatório principalmente para os treantes não Felipe? não olá primeiramente olá Lito muito obrigado pela oportunidade novamente e não tá sendo com certeza satisfatório é nunca iria esperar que principalmente na minha estreia eu ia ganhar e eu acho que os resultados tem sido relativamente bons tive um quinto lugar na última corrida que sempre pontos é meu meu objetivo para essa temporada sempre tentar chegar nos pontos e eu acho que tem sido muito bom a equipe tá a gente testou muitas coisas algumas coisas não deram certo que é uma coisa normal também com esse regulamento novo dos pneus e das rodas novas então é normal as equipes testarem errarem e achando o caminho certo sim mas eu acho que agora depois de três corridas a gente teve essa pausa deu pra analisar bem o que a gente pode fazer o que a gente deve fazer e eu acho que todas as equipes devem voltar mais mais em linha e todas com mais precisão no que se deve fazer com o carro vocês conversaram bastante resolveram mudar alguma coisa tem um acerto básico pra ir pra servos como é que tá o entrosamento com a equipe como foi nesse período nesse único fim de semana sem corrida bom na verdade foi até nem um final de semana sem digamos de folga já no domingo nós tivemos que ir pra equipe pra fazer simulador e também fazer o teste do covid mas em relação ao relacionamento com a equipe nós fizemos os relatórios que a gente precisava fazer eu conversei com os dinheiros e principalmente eles analisaram tudo que a gente tem feito o que aconteceu com o carro quais foram as eleições do carro e o que a gente também pode melhorar que também é muito importante como piloto e logicamente eu não posso dizer de boca aberta o que a gente vai fazer mas acho que a gente teve umas indicações bem boas do que a gente tem que fazer com o carro e o que eu também tenho que melhorar como guiado que também tinha ainda muito que melhorar então eu acho que logicamente todos os outros vão melhorar mas a gente pode estar numa estrada melhor agora pra ser coida pelo menos mais confiante do que a gente tem que fazer a cada momento do final de semana então você tá chegando a Silvers agora mais confiante mais otimista mais esperançoso porque normalmente você fala que o teu objetivo são pontos mas agora você pode pensar em bom número de pontos bom eu acho que sim logicamente todos os pontos que eu consegui foram um pouco altos e baixos muitos pontos depois nada depois muitos pontos mas eu acho que o ritmo em si e a capacidade potencial nosso é de realmente conseguir pegar vários pontos logicamente pra você ganhar chegar no top 3 no campeonato é preciso de muitos pontos e isso é difícil principalmente pra gente porque sendo o Hulk e a equipe também mas eu acho que uma boa quantidade de pontos acho que a gente consegue obter já tem acho que 31 não sei quantos pontos exatamente acho que é um bom número já no total pensando que no passado só tive acho que 8 então já foi uma grande evolução pra mim mas eu acho que não posso pensar muito sobre pontos ou onde eu quero chegar ou nada a gente só tem que pensar em melhorar a equipe e eu como piloto que é o jeito que a gente pode a maneira que a gente vai ganhar mais é tentando melhorar a cada momento principalmente eu sendo um Hulk na categoria a equipe também com regulamento novo tentando melhorar a cada momento e logicamente se os pontos vierem melhor se você não é uma pista que força muito os pneus tem um desgaste muito grande e tem algumas chances de ultrapassagem também não chega a ser uma pista tão travada dá pra ganhar posições isso muda um pouco o foco do acerto do carro vocês vão trabalhar mais levando em consideração o desenrolar da corrida o bom estado dos pneus nas voltas finais ou vão jogar tudo pra prova de classificação acho que Silverson todos focam muito na prova de classificação principalmente porque é uma pista com muitas curvas rápidas então você acabando digamos se você largar de trás você tem muita dificuldade pra seguir o pessoal da frente por causa da turbulência do carro da frente isso acaba também fazendo com que você destrua os pneus anteriores então um grande foco vai sim pra 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 classificação e depois disso pra corrida é completamente outra coisa eu acho que a gente tem que levar em consideração a posição que a gente vai largar isso depende muito já da estratégia qual estratégia a gente vai fazer e também o balanço do carro então tem várias coisas várias variáveis que faz que a gente possa mudar o balanço do carro ou não mas vendo do ano passado a pista força muitos pneus mas também com o novo asfalto também ficou muito asfalto é muito bom então acabou até que o pessoal acabou a corrida ano passado dizendo que eles usaram acabaram a corrida ainda com com pneu ou seja ainda usando tudo do pneu então eu acho que pode ser uma corrida legal principalmente porque as silver são as preferidas minhas se não a preferida e você ter a oportunidade de andar perto do limite o tempo inteiro é sempre legal então tem que ver a situação que o carro vai estar ou de onde a gente vai conseguir largar mas depois disso tentar se divertir na corrida que eu acho que vai ser bem legal nós vamos ver os pneus duros e médios para a primeira semana e depois duros e macios para a segunda mas aparentemente os duros são bons pneus que devem durar bastante então você está bem você está esperando um bom fim de semana aí nesse primeiro e também no segundo logicamente sim sim eu espero um bom final de semana gosto muito da pista já andei bastante aqui também logicamente com o Fórmula 2 é completamente outra coisa até porque eu tinha andado só com o Fórmula 3 aqui com o Fórmula 3 velho que muitas das curvas que não eram curvas para a gente ano passado que era praticamente tudo de acelerador cravado agora viram curvas para a gente então porque a gente chega nessas determinadas curvas muito mais então eu tenho que ver com o carro novo com o Fórmula 2 mas eu estou confiante que a equipe vai fazer um passo à frente e que a gente pode continuar brigando pelas primeiras posições então está bom Felipe muito obrigado pela sua participação vamos ver se você volta na semana que vem com boas notícias dessa sua primeira temporada na Fórmula 2 muito obrigado Lito muito obrigado a todo mundo que continua assistindo e sim se Deus quiser vou voltar aqui com ótimas notícias agora vocês já estão por dentro de tudo que nossos jovens pilotos vão fazer nesse fim de semana eu vou colocar na descrição os links para que vocês possam acompanhar volta a volta as peripécias dos nossos jovens brasileiros nesse fim de semana pela Europa e para completar uma ótima notícia nessa quarta-feira Dudu Barrichello obteve seus melhores resultados na US Fórmula 2000 ele largou na proposita e terminou a primeira prova em segunda colocação foi seu segundo pódio em três corridas na próxima edição ele vai nos contar volta a volta como foi essa corrida até lá Tchau Tchau Tchau